Conta aí, vai. Aconteceu lá em Old Hand, no Rio de Janeiro, o Jason Knight dividiu opiniões após defender seu filho nas redes sociais. O filho do Jason Knight, ele tá meio famosinho na internet porque ele grava vídeos no TikTok, Paulo Gomes. Ah, TikTok tem um monte de bobagem. Muita. Muita bobagem. É que funciona. O menininho que tem seis anos faz o quê? Ah, tem só seis anos? Fica jogando ovo na casa dos vizinhos e gravando e pondo no TikTok. Nossa. É isso que ele faz. Ele é famoso por isso? Ele é famosinho por isso. Vão lá os seguidores pra ver onde é que ele vai jogar ovo amanhã, hoje, à tarde, depois. Legal, né? O seguidor tem a mesma mentalidade que ele. E aí, o povo costuma reclamar, começa a reclamar, aí o pai resolveu defender. Falou, peraí, as travessuras dele e do filho, porque ele ajuda o filho, ele joga ovo. Ah, o paizão participa? Não, o pai deve ir filmar. São uma diversão inofensiva, inofensiva. E ele conta que é coisa normal de criança. Ah, é? Normal, criança sair por aí jogando ovo no seu jardim é normal. É. Normal. O primeiro vídeo postado pelo pai mostra a Jack atirando ovos na casa de parentes, que também moram lá em Oldham. Jack é o menino. O Jason sempre posta os vídeos das ovadas e conta que eles sempre voltam para limpar a bagunça no dia seguinte. Duvido! Duvido. Duvido! O cara joga ovo lá na Dona Maria, lá na Dona Maria, amanhã eu venho limpar aí. É. Que parece. Não acredito, não. Cara, e o cheiro que fica se for limpar um dia depois? É. Mentira. Para, né? Cara, o negócio é o seguinte, se um cara desse vem tacar ovo na minha casa, eu taco ovo nele também, mas nos ovos dele, velho. Isso sempre. A criança não, a criança é o pai. O pai estimula. O pai.